E aí galera, quem meia do bem? Da Rosa Freire do meu canal do YouTube, beleza galera? Aqui quem fala no aberto eu tô trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera eu tô trazendo aqui duas coisas novas Sim, duas coisas novas, você já deve estar notando Uma das coisas que é o local, né? Onde eu tô gravando aqui, olha só, tem uns posters aqui atrás God of War, Call of Duty, Call of Duty, Homem de Ferro, Panza, Guitarra, um monte de coisa aqui atrás E tem o microfone de lapela que eu tô testando agora, até não sei se a qualidade dela tá muito boa Porque esse microfone aqui não foi tão caro, então a qualidade não é essas coisas, né? Mas vai dar pra quebrar um galho aí durante um tempinho Fora isso galera, tem outra coisa nova, mas não tá nesse vídeo aqui, não tem nada a ver com o cenário, nada disso Eu postei um vídeo recentemente aí, quem não viu o vídeo vai tá na descrição Que é o vídeo de um teaser do Hope News, tá galera? Eu postei recentemente pra vocês, se vocês puderam ver aí que o Hope News vai voltar sim, tá? Não se preocupem, não sei quando vai voltar, mas ele vai voltar provavelmente esse mês ou começo do mês que vem Por quê? Porque eu tô com o microfone de lapela, esse vídeo inclusive é um teste de áudio, tá? Do microfone também, porque esse microfone ele é muito bom, mas a questão que o Windows Ele é... todo mundo sabe que ele não é perfeito, não é tão bom na qualidade de áudio, né? Na hora que você vai gravar, você tem que ter um microfone muito bom pra que a qualidade de áudio saia muito boa no Windows, tá? Tanto que esse microfone aqui que eu tô usando, o mesmo, eu tenho um amigo que tem esse mesmo e usa no Mac, Macbook E a qualidade do áudio dele é praticamente igual a do meu Triton, tá? Só que eu tenho um problema aí de usar o Windows, então fica com esse negócio aí do Drive, do Windows Ter alguns negócios de ruído, essas coisas acabam ficando não muito legal e eu tenho que mexer bastante no áudio Com isso, então, eu tô pedindo ajuda de vocês, vocês aí que estão aí do outro lado da tela, sentados assistindo esse vídeo Que já clicou também no joinha do vídeo Eu quero que você comente dizendo o que você achou do áudio, tá? Porque esse microfone aqui, como eu falei, ele fica baixo, tá? Então eu tenho que aumentar a voz, só que quando eu aumento a minha voz, ele meio que fica aquele ruído de fundo E com isso, eu tenho que remover ruído, aumentar de novo, fazer muita coisa que ainda assim fica Mas por favor, digam como é que tá a qualidade do áudio, tá? Esse vídeo é mais um teste também E dependendo do feedback, eu já começo a gravar aí, semana que vem, um teste do Hope News Porque daí eu já vou fazer todo o roteiro Vai ser mais um teste mesmo, vocês não vão ver isso Mas eu quero ir testando aí o formato, como é que o roteiro vai ser incluído, o que é que vai ter Então eu tô testando várias coisas pra quando eu começar, começar direito E, claro, quando eu começar vai ser um piloto, né? O Hope News tá voltando, pra quem não sabe, o Hope News era um quadro que eu tinha logo no começo do canal Nesse quadro eu dava várias notícias de vários jogos, né? Eu pegava as notícias do site House of Players, que é o Hope News, né? House of Players News E também, aí algumas vezes, de outras fontes, tá? Então aí eu vou usar a fonte da TGR, do nosso amigo Bruno Vou usar a fonte da IGN, da Aerogamer Várias fontes, inclusive da House of Players, pra dar notícias aqui pra vocês Às vezes, a notícia, por exemplo, do Splinter Cell que saiu na House Eu não vou falar sobre a notícia Eu vou dizer o que aquela notícia tem E algo a mais Ou seja, se teve alguma atualização Se realmente foi aquilo que tem falado Alguma coisinha a mais Ou a minha opinião sobre aquilo Não sei, vai ser algo diferente Não vai ser algo também muito longo Vai ser algo de mais ou menos 8, 10 minutos ali Tá? Dependendo do programa Mas eu tô planejando aí pra quando eu começar Comece tudo certinho Não tenha nenhuma bronca de eu passar aí Um mês ou dois meses sem postar Porque eu tô ajustando isso ou aquilo, tá? Então por isso que eu postei o teaser O trailer Fazendo a chamada pra que vocês possam Se ligar que ele já vai voltar Mas é mesmo uma chamada Dizendo que o Hopinney já vai voltar Então eu tô me organizando pra isso Beleza? Outra coisa, eu quero que vocês falem Da iluminação, galera Olha só Deixa eu tapar aqui a iluminação Fica tudo escuro, tá vendo? Ó, eu tô com uma iluminação Aquela que você já conhece Que é um tripézinho Que eu até postei foto no meu Instagram E o iPhone também tá aqui Auxiliando na luz Então por isso que tá essa luz aqui em mim Inclusive, olha só O olho do Homem de Ferro aqui, ó Fica meio aceso Não sei se tá aceso Porque quando eu fui ver aí Ele tava aceso É da hora Enfim E outra coisa que eu queria falar pra vocês também Era o que? E outra coisa que eu queria falar pra vocês também É sobre o Call of Duty Ghosts, galera Recentemente saiu aí Vários trailers Do multiplayer do jogo E muita gente aí no Twitter Ficou falando Ah, tu tá xingando o jogo Mas tá dizendo que vai jogar Olha só Eu não tô xingando o jogo, tá? Eu nem joguei o jogo ainda Pra falar mal do jogo Eu só tô zoando bastante Porque o jogo é da Infinite Ward Pra quem não sabe Infinite Ward Foi que fez aquele péssimo Call of Duty Que foi em MW3 Então Eu tô zoando bastante o jogo Porque é a Infinite Ward Mas sim Eu vou pegar ele Só que dessa vez Para o PS3 Porque eu vendi já o meu Xbox Ele já não tá mais aqui Na minha mesinha aqui Dos consoles Só tá o PS3 Então eu vou pegar ele somente Pra Playstation 3 Vou jogar Vou trazer vídeo pra cá Mas não vai ser com A mesma frequência que eu tinha antes Praticamente todo dia Tem vídeo de code Não, vai ser um vídeo aqui Outra lei Até porque Vai ter vários outros lançamentos Pra postar Vai ter GTA Vai ter Splinter Cell Vários outros jogos Que eu tenho aqui também Pra postar Então eu não quero Ficar só no code de novo Até porque eu já parei De postar code Como eu falei Então eu vou variar bastante Então eu vou postar Vários outros jogos E também em Call of Duty Mas não vai ser como antes Não vai ter RTC Porque o RTC do Black Ops 2 Eu parei Porque eu já não tava me divertindo mais E eu não quero botar esperança Nesse próximo code Pra quando chegar Eu não ter vontade De continuar gravando E parar de novo Então não vai ter RTC No Call of Duty Ghost Vai ter algum vídeo Do multiplayer Talvez Uma série da campanha Talvez Não tô prometendo Mas provavelmente Vai ter aí Série da campanha E depois da BGS Quando eu chegar Depois que eu tiver jogado O jogo lá no multiplayer Na BGS O multiplayer do jogo Na BGS Eu vou dizer pra vocês Que eu achei E quem sabe aí Eu traga uma série Da campanha do Code Ghost Beleza? Então é isso galera Então é isso Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo tá Tá um calor desgraçado Aqui dentro Que eu tô com a porta Do meu quarto fechada A janela aqui também tá fechada E eu tive que ajustar Várias coisas aqui O microfone Tem fio Tá uma bagunça aqui Também tá um calor desgraçado Então eu vou finalizando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar O vídeo aqui embaixo Clica no gostei Não gostei É aqui eu acho Aqui Não gostei aqui Comenta aí embaixo também Dizendo o que você achou Do áudio Do microfone Tá Inclusive vai estar chegando Meu outro microfone aí Lá pra segunda Terça-feira Então o áudio vai Auxiliar um pouco Que eu vou deixar ele aqui Ele vai pegar um pouco mais Vai auxiliar o microfone Não dá pela Enfim É só mesmo pra que vocês Possam conferir a qualidade Do áudio desse mic aqui Pra ver se vocês aprovam Ou não Beleza? Vocês Approves? Que é do horrível Bom É isso Até o próximo vídeo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau.